A violência sexual é um assunto muito sério. Direto a gente vê na TV notícias de mulheres que foram abusadas de alguma maneira por homens, o que sem dúvidas nos deixa enojado por saber que existem seres assim. Mas e quando acontece o contrário? Quando a mulher abusa de um homem, a sua reação, ela é a mesma? Eu acho que não, né? Alguns até diriam que o cara teve sorte. Pensando nisso, nesse vídeo nós vamos conhecer os casos em que as mulheres foram presas por se aproveitarem dos homens. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois a vinheta eu te conto. Pessoal, o vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Blaze, que a parceirona nossa está sempre fechando aqui com a gente. A Blaze é um site de jogos, para quem não conhece aí, para maiores de 18 anos, tá? Depósitos podem ser feitos via Pix, via cartão de crédito, via boleto bancário. Via Pix, tá, galera? É o mais recomendado, porque é mais rápido, aí as retiradas também são mais rápidas. E se você é novo na Blaze e nunca jogou lá e quer ir a primeira vez, usa o código aqui do canal chamado NÃO ADIVINHA, que você vai ganhar um bônus lá de boas-vindas, tá? De até 5 mil reais. Então, se você depositar ali milzão, você ganha 2 milzão. Depositou 500, ganha mais 500. Então, assim, vai dobrando até no máximo 5 mil reais, beleza? Lembrando, tá, galera? Jogue com responsabilidade. Por ano, milhares de casos de estúdios ou algum tipo de abuso são relatados ao redor do mundo, né? Fora as outras milhares de vítimas que acabam ficando em silêncio. Dentro desses casos todos, há um dado em que as pesquisas mostram que a maioria das pessoas que cometem esse tipo de crime são do sexo masculino. Mas a verdade tem que ser dita. Mesmo que em número infinitamente menor, ainda existem casos em que as mulheres são autoras desse tipo de crime. Infelizmente, os homens vítimas de abusos sexuais nem sempre são respeitados ou tratados como deveriam ser. É verdade. A grande maioria não denuncia o crime por simplesmente ter vergonha, né? De não ter conseguido se defender de uma agressora feminina. Sem contar as piadinhas, né? Porque pra muita gente, o que ele sofreu seria, então, uma espécie de sorte. Aqui mesmo nos comentários eu garanto que vai ter gente digitando... Mas enfim, vamos mostrar pra vocês, então, alguns casos em que os abusos vieram pela parte feminina. Abusado por três. Esse foi sequestrado e abusado. Lá na África do Sul, um homem de 23 anos, ele foi estuprado numerosas vezes por três mulheres. O que aconteceu foi o seguinte, o pesadelo do cara começou quando ele mandou parar um táxi no leste de Pretória, na sexta-feira, que tinha ali três jovens mulheres dentro. O homem foi ordenado a se sentar no banco da frente e, sem perceber, ele acabou levando uma agulhada que continha uma substância desconhecida que o fez esmaiar. O homem só acordaria mais tarde, quando já estava em uma sala desconhecida, deitado em uma cama de solteiro, nu. E segundo os relatos dele para a polícia, as mulheres forçaram, então, esse homem pra que ele bebesse uma bebida energética antes de começarem a abusar do cara. Se revezando entre as três durante três dias. Tudo isso? Depois disso, a vítima foi largada sem minua em um campo, onde, após se recuperar um pouco, conseguiu ir buscar ajuda. O homem fez, então, uma denúncia de suas agressoras e a polícia garantiu que iria investigar o caso. Não se importava se eram mulheres ou homens, os estupradores, garantindo que investigaria com o mesmo rigor. Bom, não se tem mais informações do que se aconteceu com essas mulheres, elas foram presas ou não. Invadiu a casa e abusou do homem dormindo. Parece mentira, mas é fato verídico. Isso aconteceu nos Estados Unidos em 2014. Uma mulher foi acusada de estuprar um homem que estava dormindo, após ela invadir o seu apartamento no meio da noite. O nome dessa mulher é Shanti Mary Gilman. Ela tinha 28 anos e admitiu o estupro na época. Mas deixou claro que não conhecia o homem, além de que também não se lembrava de nada do que tinha acontecido naquela noite. A mãe de quatro filhos, que diz sofrer de transtorno bipolar e psicose, invadiu o apê do cara, subiu na cama da vítima enquanto ela dormia. O homem contou à polícia que acordou por volta das duas horas da manhã e encontrou a mulher, que pesava aproximadamente 100 quilos, tendo relação sexual com ele. Após muitas tentativas, afinal a mulher não era das mais leves, ele conseguiu expulsar a Shanti lá da sua casa e procurou a polícia para poder relatar o ocorrido. Os oficiais confirmaram a acusação de estupro depois que foi feito um exame de DNA e constatou ali que realmente tinha DNA da agressora ali na vítima. Em 2015, a mulher foi declarada culpada e foi sentenciada no dia 19 de junho. Seu acordo judicial exigiu que ela cumprisse dois anos de liberdade condicional após a libertação da prisão preventiva. Bom, você acha que aconteceria a mesma coisa se tivesse sido o contrário? Acho que não, hein? É claro que sendo homem ou mulher, a sentença deveria ser muito maior. Mas enfim, esse caso parece que inspirou uma história que frequentemente aparece aqui na internet que a gente vai contar agora. Duas mulheres abusam de homem dormindo. Essa história vem daqui do Brasil mesmo. De acordo com os textos publicados em blogs, duas mulheres foram presas após invadir uma casa e abusarem de um homem. Segundo a notícia, a vítima contou à polícia que acordou de madrugada e encontrou as mulheres que já estavam em sua cama. O texto também relata que as mulheres sofriam ali uma espécie de transtorno bipolar e psicose. Isso soa muito familiar, né? Como a história que a gente acabou de contar. Os oficiais teriam confirmado a acusação de abuso após uma investigação. Por fim, o texto aponta que elas poderiam pegar cerca de 10 anos de prisão. E o que acaba, então, deixando a história mais verídica e fazendo ela viralizar tanto, é a publicação de uma foto das supostas estupradas sendo ali fichadas pela polícia. Na imagem, a gente vê duas mulheres loiras que teriam, então, participado do crime. Essa história circulou nas redes sociais e gerou diversos comentários. O problema é que nessa prosa existem diversas inconsistências. Para começar, vem com uma das principais características de notícias falsas da internet. Esse relato, esse texto é extremamente vago. Não diz onde teria acontecido o crime, quem são as mulheres presas. Estranho, né? Já que nas fotos as mulheres foram divulgadas e não tinha nem o nome da vítima. As desconfianças, é claro, aumentaram mais sobre a tal notícia quando a gente descobre que ela foi publicada em blogs que, normalmente, costumam publicar notícias falsas. É claro que, se fosse verdade, um tipo de notícia como essa estaria em portais mais confiáveis. E as desconfianças viraram certeza de que tudo era mentira quando buscamos, então, pelas imagens das loiras presas. E sim, elas foram acusadas de um crime, mas não tem nada a ver com o abuso de um homem após invadirem sua casa. E sim, com uma acusação de receptação ocorrida após uma apreensão na cidade de Alvorada, no Rio Grande do Sul. Portanto, essa história que frequentemente aparece nas redes sociais é falsa. Era tudo mentira! Era! Mas eu quero saber de você. E se acontecesse com você? Se uma mulher tentasse abusar de você, o que você faria? Como ele? Como a mãe dele? E se essa mulher pesasse 100 quilos, como aí no nosso caso que a gente contou? Complicou! Comenta aqui embaixo, nos comentários. Comenta nos comentários, né? Se você viu o vídeo até aqui, eu peço que se inscreva no canal. A gente tem cerca de dois vídeos por dia. Pode deixar aqui também a sua sugestão de vídeo ou lá no meu Instagram, beleza? Se quiser me seguir lá, é arroba1marcelomilos. A gente se vê mais tarde. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!